Assim como a noite espera pelo dia Assim como a praia espera pelo mar Assim como a nuvem espera pelo vento Com mais ansiedade estou a te esperar Assim como a terra espera pela chuva Assim como a lua espera o sol voltar Assim como as aves esperam o alvorecer Com mais ansiedade estou a te esperar Te espero chorando, te espero, mestre querido Estou encurvado ante o peso daquela cruz Me ajuda a chegar ao meu lar prometido Sem ti não consigo viver, ó meu Jesus Assim como as flores esperam pelo orvalho Por mais que o perdido procura se encontrar Assim como o filho espera a mãe querida Com mais ansiedade estou a te esperar Te espero chorando, te espero, mestre querido Estou encurvado ante o peso daquela cruz Me ajuda a chegar ao meu lar prometido Sem ti não consigo viver, ó meu Jesus Te espero chorando, te espero, mestre querido Te espero chorando, te espero, mestre querido Te espero chorando, te espero, mestre querido Estou encurvado ante o peso daquela cruz Estou encurvado ante o peso daquela cruz Me ajuda a chegar ao meu lar prometido Sem ti não consigo viver, ó meu Jesus 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 Legenda Adriana Zanotto